Olá, eu sou o Dr. Calil. Quando alguém famoso morre de infarto do miocárdio, às vezes a gente ouve nos jornais que a pessoa teve um infarto fulminante. Dá a impressão que a pessoa estava lá fazendo alguma atividade e pum, morreu. Não é bem assim? É bem assim, sim. A pessoa às vezes não sente absolutamente nada e ela simplesmente morre. Tem a chamada morte súbita de uma hora para outra. Dr. Roberto Calil Morte súbita. Como o termo já diz, é uma morte súbita. Você morre subitamente, a pessoa morre subitamente. De uma hora para outra, como se a pessoa desligasse. O infarto é a causa mais comum da chamada morte súbita. Mas existem outras causas que podem levar, evidentemente, a este evento trágico. Algumas arritmias cardíacas, outras doenças do coração, como doenças de válvula, um acidente vascular cerebral, como se a gente chama de derrame cerebral. Rotura da aorta pode levar à morte súbita. Dissecção de aorta, que é um rasgo nessa artéria de grande calibre, pode levar à morte súbita. Mas a grande causa é o infarto agudo do miocárdio. Em relação aos sintomas do infarto, muitas vezes dá sinais antes de acontecer o evento. Então, a sugestão, você, principalmente, que tem fator de risco para essa doença. Quanto antes você identificar a importância aos sintomas, maior chance de salvar a sua vida.